Música Bem amigos do programa Alternativa Gospel, estamos de volta nessa semana e com uma entrevista muito especial Estamos aqui com o pastor Júnior, ele irá nos trazer aqui informações, seu testemunho e trazer informações sobre o ministério que foi implantado aqui no estádio Roraima Que ele vem desenvolvendo um trabalho muito especial Pastor Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no quadro da entrevista da semana do programa Alternativa Gospel Fique à vontade para poder fazer suas considerações iniciais Obrigado, eu fico feliz em poder participar deste programa E partilhar um pouco da minha vida com vocês, com os irmãos, com os espectadores deste programa E dizer que a princípio a minha vida é um milagre Minha vida é um milagre porque uma trajetória bem grande da minha vida e que de fato nasci no Evangelho Quando eu nasci meu pai com a minha mãe já eram cristãos Mas aos 12 anos de idade, ali no Mato Grosso, eu me afastei dos caminhos do Senhor E aí muitas turbulências e conturbações da minha vida se passaram Bebidas, drogas e muitas coisas aí aprendi E como o nosso tempo é curto também, temos que resumir Somos uma família de 10 irmãos, 4 homens e 6 mulheres Eu sou o caçulo desta família E por mais que fosse o caçulo, por muitas vezes os meus irmãos falavam para minha mãe Que talvez para o meu caso não tivesse jeito De dois caminhos fosse um, ou o cemitério ou a prisão Mas a minha mãe, conhecedora da palavra de Deus Sempre profetizava na minha vida Dizendo, eu creio que o meu filho Deus mudará a história do meu filho Que Deus iria mudar a minha história E dentro de mim, eu tinha uma convicção Que o Senhor de fato mudaria a minha história Traria existência àquilo que não existia na minha vida E os tempos se passaram E tive a oportunidade De vir conhecer Roraima Bem antes disso Dizer que os meus irmãos Nem todos serviam ao Senhor Viemos de uma família Nós temos a descendência árabe E nem todos serviam ao Senhor Mas alguns já estavam nos caminhos do Senhor E tanto que hoje tem alguns ainda Que não se decidiu totalmente a Cristo Dizem servir ao Senhor Mas não tem um compromisso com Deus Mas nós cremos que Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor Uma promessa do Senhor para nossas vidas E então Vim para esse estado Tirado as pressas daquele lugar Que assim o Senhor disse Que tinha me tirado as pressas Fechando ali sepultura naquele lugar Só depois que eu Vim embora para cá Fazia uns três anos Só nesse período Veio a falecer uns dez amigos Que ficaram naquela região Naquele estado Mortos Outros presos E muitos morreram ali E infelizmente Cheguei ainda nesse estado Eu ainda bebia e fumava A droga já não fazia parte da minha vida Mas quando eu bebia Um pouco mais Me vinha aquela vontade ainda De usar Uma pequena quantidade Depois me dava aquele joo Aquela angústia E eu Deixava para lá Mas quando bebia Sempre assim acontecia Um certo dia Já nesse estado Eu Me estabilizando Preparando um lugar Para me morar E Ali eu estava Bebendo esse dia Já tinha tomado Mais cinco cervejas Neste dia E ali o Senhor Falou comigo Diretamente comigo E disse Filho Eu não te trouxe Para este estado Para viver a mesma vida O seu lugar Da onde você saiu Está vazio E só você Pode ocupar Aquele lugar Volte Para o lugar Porque o que você precisa Eu tenho O seu tempo no mundo Acabou O seu tempo De vida mundana Acabou O que você procura Não tem no mundo Mas eu tenho Para te dar Então ali O Senhor O Senhor gerou um temor No meu coração E eu retornei Para o Senhor Nesse momento Eu Fiz um compromisso Com o Senhor Retornando Eu não gosto nem de dizer Desviado Mas afastado Desviado Uma palavra muito forte Então eu gosto de usar Afastado E Retornei A palavra dele Diz Não é Em Mateus 11 28 Que nós Devemos Ser Sábios E A palavra dele Diz Para nós Tomar o fardo Dele Não é Que é suave Leve E Vinde como estás Que é ele Que vai fazer Esse propósito De pureza Em nossas vidas Pastor A gente vê que sua história Foi uma história Bem conturbada Todo esse processo De envolvimento Com droga E bebida E tal E como é que Aconteceu O seu encontro Com Jesus Sendo que o senhor Veio de Mato Grosso Veio para cá Para Roraima Chegou em Roraima Não tinha tido Esse encontro Com Jesus Ainda Então como é que Ocorreu isso De que forma O senhor Teve esse encontro Pessoal com Jesus Que veio Mudar a sua História Então Meu querido Nesse momento Como disse Anteriormente O senhor Falou comigo Que eu tinha que Retornar aos caminhos dele E que eu viesse Da maneira que eu estava Ainda tinha um vício Da bebida E do cigarro A qual eu achava Que o cigarro A hora que eu quisesse Deixar esse cigarro Seria muito fácil Mas foi bem mais pior Do que a droga E então Mas eu acreditava Que o senhor Era fiel Para tirar Todos aqueles vícios De mim Toda aquela vontade Abstinência Que eu sentia E assim O senhor fez Não é? Me libertou Tentei vários propósitos De mim mesmo E deles não fluiu Mas chegou o momento Que Deus Usou seus profetas E disse Filho Se tu não deixares Te colocarei Num leito de enfermidade E se tu sair Dos meus caminhos Te trago eu Para comigo O senhor me disse Foi um timato Bem suave Né? Porque eu já tinha Feito uma outra oração Dizendo Senhor me deixa fumar Eu vou te servir Mas me deixa fumando De tão impossível Que era para mim Deixar o cigarro E Naquele dia Tinha sete cigarros Na carteira Era um sábado E O senhor Me trouxe Mais uma vez A convicção Que eu tinha que confiar Nele E não em mim Né? E quando foi no domingo Pela tarde Ali fumei o último cigarro Acabou o cigarro E quando eu terminei De fumar aquele cigarro O senhor Né? Veio uma angústia Tão grande Dentro de mim E ali Eu ouvi uma voz Que disse Para mim Levanta filho Ora Vai orar E assim eu fiz Levantei Dobrei o meu joelho Na casa Do meu irmão Num quarto de um sobrinho E ali eu orei Dizendo Senhor Hoje eu estou te honrando Como Deus poderoso Que tu és Mas se tu não Tirares de mim Esta angústia Esta abstinência Que eu estou sentindo Eu vou morrer Velhinho Fumando E naquele momento Eu levantei Dali São Sem nenhuma angústia Sem nenhuma abstinência Naquele momento Houvera ali O milagre Deus me curou Naquela hora Né? E então Tudo tomou início Conheci a minha esposa Veio o casamento As libertações Logo Seguida O senhor já Vinha usando os profetas A respeito Do ministério Não é? O ministério Remanescente Boa Vista RR E então Tudo foi tomando pé Não é? E no tempo Do senhor Esse ministério Que era uma oração De sábado Na nossa casa Veio a se tornar Um ministério Está com dois anos E quatro meses Que se tornou Ministério Pastor Só para a gente Poder entender aqui Para fazer esse É de ligação Antes o senhor Frequentava então Outro ministério Né? Junto com A sua esposa Já era evangélica O senhor conheceu Dentro do Outro ministério Como é que foi Esses primeiros passos Da sua vida cristã Antes de chegar ao ministério Porque eu gostaria De deixar aqui Essa Uma parte toda especial Para o senhor tratar De como é que surgiu O ministério Na sua vida Como a Porque a gente sabe Hoje Que o ministério evangélico Principalmente É o evangélico Não existe Não existe ajuda Do governo Não existe ajuda De órgão público Para manter as igrejas Então a gente sabe Da dificuldade que é Para uma pessoa Iniciar um trabalho Então antes de mais nada Eu gostaria que o senhor Me dissesse assim O senhor aceitou a Jesus Esse encontro O senhor já falou Que foi Deus que falou Para o senhor Que o senhor tinha que mudar A sua história Mas o senhor foi Para que lugar antes Teve uma igreja especial Teve alguns irmãos Que lhe auxiliaram Nesse processo Como é que foi Esse processo inicialmente Para depois a gente falar Do ministério em si Porque eu gostaria Que o senhor desse Um enfoque todo especial No seu trabalho Suas dificuldades O que o senhor tem Enfrentado aqui em Roraima Amém Então A minha esposa Já era Serva do senhor Não é Ela vem Da igreja Da igreja Presbiteriana É Ela já servia ao senhor E alguns da sua família E Eu Me Reconciliei Voltei para os caminhos Do senhor Numa vigília Qual tinha aqui No centenário Na época Não é E nessa época Tinha muitas orações Em várias Casas de irmãos A gente sempre Estava reunido Então A primeira igreja Foi a do pastor Roberto Não é Que A batista Ágape Bem no início Foi lá Passei um bom tempo Com ele Meu querido pastor Roberto Depois disso Eu passei Creio que um ano Mais de ano Não é Num ministério Que hoje ele não tem mais aqui Mas Esse ministério Ele É um ministério de Manaus E esse ministério Foi assim Uma base Pastor Doriedes Foi Um princípio Para que eu pudesse Desenvolver aquilo que o senhor tinha na minha vida O ministério O ministério Por tempo Ele esteve aqui Hoje Ele já não se encontra mais aqui CPDM O ministério E então Logo após As conclusões Não é Daquilo que Deus tinha falado Passei Por último Cheguei a passar A Não congregar Mas Cheguei a frequentar Muito tempo Também A igreja Presbiteriana Aqui O pastor Alfredo Também E por último Passamos um ano E alguns meses Na igreja do Nazareno Pastor Jean Não é Louvo a Deus pela vida do pastor Jean Não é Aprendi Muitas coisas com ele Não é E logo após O senhor veio confirmando Em prol daquela Oração de sábado Que havia na nossa casa E ali O senhor começou Operar O que tem operado Não é Eu Mexo com Construção civil Né Hoje graças a Deus Pra mim mesmo Né E Vamos lutando Caminhando Né Minha esposa é funcionária Pública E o senhor Tem nos dado graça Pra avançar Pois é Pastor Isso é interessante Porque eu sempre falo Com outros pastores Irmãos E o que a gente vê hoje No meu ponto de vista Né É que o interessante O interessante O interessante era Que a igreja pudesse De fato Manter o seu pastor Né Ter aquela estrutura Pra manter o pastor Em tempo integral Pra que o pastor pudesse Realmente desenvolver Todo aquele trabalho Que Deus tem colocado No seu coração Em prol da igreja Mas a gente vê que é muito difícil Ainda Essa situação Por conta De algumas Questões Que envolvem Né A própria consciência Das pessoas Em Dar o dízimo Em ofertar Em ajudar A igreja Porque como nós falamos aqui A igreja A igreja não tem ajuda De órgãos públicos Ela tem que se manter Por conta própria E a gente sabe Que isso Não é difícil Pastor Eu quero Agradecer A sua presença E quero lhe pedir Também que Na próxima semana Nós vamos continuar Esse papo aqui Agora sim Entrando No mérito Falando exatamente Sobre o ministério Como é que surgiu As dificuldades Que o senhor enfrenta Tá bom Então Como o nosso tempo É muito curto Nós estamos Encerrando O programa Nessa semana Agradecendo A todos Que ficaram conosco Até agora Desejando uma semana Espetacular E na próxima semana Não percam A continuidade Da entrevista Com o pastor Júnior Aqui nos estúdios Do programa Alternativa a Gospel Até mais Tudo de bom Uma semana excelente Para você